Más amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que bênção é podermos adorar o Deus eterno em espírito e em verdade por causa da redenção maravilhosa que ele nos dá na pessoa bendita do Filho, o nosso amado Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje ele vai falar conosco lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, pelo menos do culto das 17h30. 19h30 a mensagem será em Marcos, capítulo 1. Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Nós vamos continuar no versículo seguinte, de onde paramos há dois domingos atrás. Antes da conferência missionária, os pregadores que pregaram em nossa igreja pregaram em Lucas 14, de 7 a 14. E hoje, então, nós vamos continuar a partir do versículo de número 15. Eu convido a igreja para que se coloque em pé. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo de que me teias por excusado. Outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo de que me teias por excusado. E o outro disse, Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Saí depressa para as ruas e becos da cidade, E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor, Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, Para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, Provará a minha ceia. Senhor, chegou um momento importante, Ó Deus, ó Pai, Que pode definir o rumo de algumas almas que estão aqui nessa noite, senhor. Todo culto tem sido precioso porque ele está cheio da tua presença. E nós já pudemos adorar-te e nos regozijarmos em ti. Mas, senhor, essa é a hora da batalha espiritual. É agora a guerra, senhor. É agora que a gente usa espada e lança semente. E, ó Deus, aqueles que vão ouvir o diabo, infelizmente, Repreende, Deus, toda ave do demônio aqui hoje, Que queira arrancar a semente do coração, Assim que ela tocar no solo. Deus, em nome de Jesus, repreende todo o inferno. E não deixa, Deus, ó Pai, Que os inimigos, os demônios, Tirem a palavra do coração Daqueles que vão ouvir a mensagem nessa noite, Em nome de Jesus. Nós sabemos que essa é uma hora de guerra, senhor. Ó Deus, ó Pai, Mas que no nome de Jesus, Deus, nessa hora, Alguns não recebam a palavra com alegria, Deus, E saem daqui e se preocupem com os prazeres do mundo, Deus, ó Pai, E se afastem de ti. Ou outros olhem tanto para os seus problemas Que digam esse negócio de ser crente, Dá muito problema, eu estou fora, senhor, Em nome de Jesus. Dá-nos vitória nessa batalha. Pai, que no nome de Jesus, Os corações que aqui estão sejam terra fértil. Ó Deus, ó Pai, Que a semente caia, germine, E seja aguada, Deus, ó Pai, Pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, ó Pai, Recebendo a chuva do Espírito, Com a semente da palavra, Frutifique, germine, Cresça, produza, A trinta, sessenta e acento por um. Dá glória ao teu nome, senhor. Abençoa teu povo, Restaura a igreja por meio da tua palavra. Ó Deus, fala poderosamente aos nossos corações. Senhor, obrigado por esse convite tão precioso. Melhor jantar, senhor, que nós poderíamos receber. Seja conosco e nos alimenta nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Quando eu era seminarista e pastor recém-formado, Eu tinha verdadeira ojeriza por repetir sermão. Eu falava, não posso repetir sermão. A pessoa já ouviu uma vez, Como é que eu vou ficar repetindo a mensagem outra vez? Mas aí, irmãos, eu comecei a estudar um pouquinho mais. E comecei a ver que os rabinos dos dias de Jesus Eram excelentes mestres diante do povo judaico. E o ensino deles era caracterizado por uma intensa repetição. Eles repetiam várias e várias vezes, Porque o coração humano se esquece. E ainda que a mente tenha ouvido sobre um assunto, Uma vez, eles diziam, Não significa que o coração foi ensinado. E que o ensino está escrito no coração. E não ficava atrás dos rabinos de sua época, O nosso próprio Senhor. Esse sermão que eu estou pregando para você hoje, Foi repetido pelo Senhor Jesus. A primeira vez que ele pregou foi aqui. Mas a segunda vez que ele pregou, Já foi perto da sua morte. Naquele sermão que foi pregado aqui num domingo, Por Daniel e por Tiago no outro culto. E o sermão chamava o texto das grandes bodas. Jesus repetiu a mensagem. Claro que num contexto diferente. Claro que com nuances diferentes. Mas o cerne da mensagem é o mesmo. E se Jesus Cristo, o Filho de Deus, Repetiu essa mensagem, É porque eu e você precisamos entendê-la. E ela é muito importante para o nosso coração. Então, meu irmão, esteja muito preparado. Eu espero verdadeiramente que você esteja faminto, Como foi cantado. Sedento. Porque hoje o Senhor te convida para o grande banquete. Sente-se à mesa. Tome os talheres. Mas não seja mal educado. Faça oração. Porque o Senhor te alimenta nessa noite com o grande banquete. Que o Senhor alimente a sua alma. Que você saia daqui satisfeito com o Evangelho e com a palavra de Jesus. Amém, amém e amém. O grande banquete, amados irmãos, nos revela inicialmente Que Deus é generoso. O grande banquete nos revela que O Senhor, melhor dizendo, é generoso. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 15. Nós leremos até o versículo de número 20. Nós vamos ler responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, Um dos que estavam com ele à mesa, Disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde! Porque tudo já está preparado. Vocês o 18. Não obstante, todo o amor será de trás. Diz-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Mas preste atenção que o texto começa contando sobre alguém que ouviu determinada coisa que Jesus falou. Nos sermões de duas semanas atrás, vocês vão se lembrar comigo, Que Jesus entrou na casa de um fariseu, depois de um dia de culto na sinagoga, Curou o hidrópico, certo? E viu algumas pessoas procurando os primeiros lugares e disse para elas, Que elas não deveriam fazer isso, porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será enaltecido. E disse ao dono da casa que ele não deveria convidar só gente importante para o banquete, Mas que quando ele fizesse um banquete, que ele convidasse pessoas que não poderiam retribuí-lo. E assim ele agradaria a Deus e teria galardão nos céus. Então nessa cena maravilhosa, amados irmãos, ali está provavelmente um dos fariseus, Ouvindo Jesus pregar de maneira tão bendita, tão eloquente, de uma maneira tão incomparável, Tão avassaladora, que ele diz o seguinte, a reação dele é, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Parece até uma expressão de quase louvor. Mas Jesus, irmão, parte para cima dele com adversativa. Jesus fala para ele, o negócio não é bem desse jeito não, olha para você ver. Ele, porém, uma conjunção adversativa, respondeu. Ele falou assim, você está falando isso daí, mas na verdade seu coração não acredita nisso não. Na verdade você não pensa nisso não, é isso que Jesus disse para ele. E aí Jesus começa a contar a nossa parábola dizendo o seguinte, Que certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ele avisou, era um homem poderoso, de muita situação na sua cidade, Alguém que deveria ser tremendamente respeitado. E nas regras da etiqueta antiga, amado amigo e irmão, Quando alguém de prestígio convidava qualquer pessoa para participar de um banquete, Se essa pessoa rejeitasse, seria uma grande desfeita. Pois bem, ele mandou o convite, estou preparando um grande banquete. O primeiro convite, aparentemente todos disseram que sim. Disse, quando chegar a hora certa, eu vos avisarei. Então, quando a mesa estava posta, talvez para centenas, para milhares de pessoas, Ele mandou avisar os seus convidados, dizendo o seguinte, amados amigos e irmãos, Vinde, porque tudo já está preparado. Nós vemos como o Senhor é generoso. O Senhor aqui, irmãos, está aplicando diretamente para os judeus. Eles, amados irmãos, receberam as promessas, Eles receberam a lei, eles receberam a aliança, Eles receberam a mensagem dos profetas, Eles têm a promessa do Cristo, Eles foram historicamente convidados para um grande banquete. E, aparentemente, todos eles disseram que sim. O Senhor é tremendamente generoso. Irmãos, ninguém merecia participar do banquete de Deus. Ninguém merecia sentar-se à mesa do Senhor. Ninguém merecia cear com Ele. Mas esse Senhor é tão maravilhoso, Que convida, naquele tempo, o povo judaico, Mas hoje o seu verdadeiro povo, A sentar-se à mesa e comer com Ele, Desfrutando de sua graça, de sua bondade, De sua generosidade, de sua comunhão. Mas para que pasmemos, amados irmãos, Todos aqueles que disseram, como faliseu, Que estava à mesa, dizendo, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Mas o coração dele não estava entendendo, Que o reino de Deus estava sentado na mesma mesa que ele, Convidando-o para jantar, E ele estava rejeitando o convite do rei do reino de Deus. De ter comunhão com Ele, De crer nele como seu salvador maravilhoso, De ter uma intimidade viva e pessoal com Jesus, Fazendo parte do reino, sentado já naquela mesa. Ele imaginava um reino futuro, Já podendo comer o pão no reino de Deus daquele momento. E Jesus, então, mostra para ele, Que existem alguns que mesmo Deus sendo tão generoso, Zombam da generosidade de Deus. Não agradecem a bondade do Senhor, Não entendem o privilégio e a imensa bênção, Que é poder participar da comunhão íntima do Senhor. Deus continua sendo generoso, Mas eles com uma falta de sabedoria imensa, E sem entender a quem estão rejeitando, E a quem estão insultando, E o destino eterno que lhes espera é terrível, Eles inventam desculpas, E o primeiro diz o seguinte, Comprei uma fazenda, Não posso ir, Ele já tinha sido convidado, irmão, para ir, Só ficou o horário do aviso chegar. Eu não sei se você entende bem essa situação, irmão. Para o povo do Oriente Antigo, Esse negócio de hospitalidade, De visitação de comunhão, Era algo tão precioso, Que se você, para os árabes daquela época, Não existia islã ainda, Se um árabe te convidasse para comer na casa dele, E você não pudesse, E ele enviasse o segundo convite, E você rejeitasse, Ele poderia se levantar e declarar guerra contra você. Porque você o rejeitou. Então é uma ofensa imensa naqueles dias. E ele se levanta, Não, comprei uma fazenda, Vou lá olhar a fazenda. Em primeiro lugar, ele é um tremendo irresponsável. Como é que ele comprou a terra sem olhar a terra? Não é verdade? E como é que adianta agora? Ele já comprou a fazenda. Não adianta nada ele olhar hoje, Ele pode olhar amanhã. Ele pode olhar depois do banquete. Mas é porque ele não prioriza o rei. O outro diz o seguinte, Comprei cinco juntas de bois, dez bois. Vou testar eles, vamos ver se funciona. No dia de culto é hora de testar boi, cabeça dura. Isso é hora de você, Devia ter testado os bois antes de comprar. Que responsabilidade é essa? Mas é porque não quer estar no banquete do grande rei. E então coloca o materialismo, O amor aos seus próprios bens como primeira coisa. Mas talvez um pudera ser que teria uma razão justificável. Afinal de contas, Aqui há um monte de recém-casados nessa igreja, Nessa noite. E casar é muito bom, não é verdade? Ele disse, Casei, não pude ir. Mas ele também está errado. Porque quem o está convidando é o rei dos reis. E ele sabe que o banquete já está às portas. Ele podia ter adiado o casamento. Ou ele devia ter casado antes. Mas quando o rei chama, Ele coloca o seu próprio prazer e a sua própria mulher No lugar do Senhor Jesus. E por isso então, amado irmão, Ele também está errado. Irmãos, isso é muito sério. Imagina o Senhor Jesus convidando aqui hoje, Vinde a mim. No texto nós lemos, Todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Um convite doce, maravilhoso O Senhor Jesus manda entregar esse convite a você E você vai e faz como os judeus Ele veio para os seus Mas os seus não o receberam Essa palavra é para você, meu amigo Que talvez não fez parte do povo da aliança Mas nasceu numa família protestante Numa igreja reformada E ouviu o evangelho desde pequeno E sabe da bênção de Deus Da graça de Deus E recebe o convite todos os dias Para amar o Senhor sobre todas as coisas Mas de repente no decorrer da sua caminhada cristã Você até leva nome de cristão Mas você adora os seus bens Adora as suas riquezas Adora a posição que alcançou Você adora o prazer Os delentes deste mundo E se qualquer coisa for proposta a você Como prioridade da sua vida Você deixa o Senhor em último lugar E não o adora E não o ama E não serve E não se consagra a ele Como o maior amor da sua vida Mesmo ouvindo milhares de vezes Que Deus deu o único filho dele Na cruz por você Que Deus deu filho que ama o pecador Que quer comunhão íntima com você E quer um privilégio Dedicar a sua vida Para servi-lo O Senhor é generoso Meu irmão Ele está te convidando Para o banquete Não é possível Que você tenha outras prioridades Não é possível Que haja outros amores maiores Em seu coração Do que o amor Ao Senhor Jesus Cristo Eu quero lhe desafiar nessa noite A sondar o seu coração Existe algo na sua vida Que tem ocupado o primeiro lugar Existe algo que é o maior amor da sua vida Existe alguma coisa Acerca da qual você diz Deus, se o Senhor não me der isso Eu vou morrer Se você está dizendo isso Você está idolatrando A não ser que a sua prioridade Seja a prioridade de Deus Deus, dá minhas almas para ti Aí você pode Mas o resto Deus, o Senhor tem que me dar isso Senão eu abandono o Senhor Se tem alguma coisa na sua vida Que você ama Mais do que Jesus Você não está valorizando O banquete da salvação O banquete da intimidade O banquete de uma vida Vivida na presença de Jesus Qual é o maior desejo da sua alma? Qual é a primeira prioridade do seu coração? Você quer conhecer a Deus? Você quer servi-lo? Você entendeu o quanto Deus é generoso? Ele tem feito o sol dele Nascer todos esses anos para você? Ele tem te dado pão No dia bom e no dia mau No dia em que você pecou Ele não deixou de te sustentar E ele tem te carregado no colo E a você tem dado perdão e graça todos os dias Não existe, irmão, alguém tão generoso como Deus Se você está temendo as circunstâncias Parece que você não conhece o seu Senhor Se você está preocupado com coisas efêmeras Parece que você ouviu o evangelho intelectualmente Pode até saber os atributos de Deus na sua mente Mas eles não foram escritos no seu coração Ah, amados amigos e irmãos Aos discípulos que estão temendo e tremendo de medo Jesus prega para eles sobre a ansiedade Dizem assim Não tem mais Pequenino rebanho Porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino Está lá em Lucas 12, 32 Ele diz Não precisa temer Porque em primeiro lugar você tem pastor Você é um pequenino rebanho Porque vosso pai Você tem pai Você não é órfão Esse pai se agradou A ideia é que ele é feliz em abençoar você E ele não te dá qualquer coisa Ele te dá o próprio reino O reino de Deus dentro do seu coração A salvação eterna em sua vida Mas o reino de Deus se manifestando em sua casa Se manifestando nesta igreja Se manifestando na cidade E que no final dos tempos Tomará conta de tudo E você reinará com o Senhor Pelos séculos dos séculos Não existe alguém tão generoso como o Senhor Porque você tem duvidado dele Porque você tem duvidado da bondade dele O Senhor é generoso Ouça o convite Venha Sente-se à mesa Alimente-se hoje Com a graça de Jesus Com o evangelho de Jesus Com a salvação de Jesus Com a palavra de Jesus Coma do banquete O Senhor é generoso Que privilégio Sentar-se à mesa Do Senhor Jesus O grande banquete Amados irmãos Nos revela Que o Senhor é generoso Mas o grande banquete Também nos revela Que o Senhor é gracioso O grande banquete Nos revela Que o Senhor é generoso Mas em segundo lugar O grande banquete Nos revela Que o Senhor é gracioso Olhe para a sua Bíblia Querido irmão Querida irmã Nós vamos ler O versículo 21 Até o versículo de número 23 Eu vou ler o 21 Vocês o 22 e o 23 Assim diz a palavra Voltando o servo Tudo contou ao Senhor Então irá do dono da casa Disse ao seu servo Sai depressa para as ruas E becos da cidade E traze para que os pobres Os aleijados Os cegos E os coxos Vocês o 22 e o 23 Amém O Senhor é gracioso Daqui a pouco a gente vai trabalhar o irado Está lá a mesa do banquete Gigantesca O gasto despendimento O privilégio de ter a companhia Daquele grande senhor Que não é ninguém menos do que o rei De repente então Ele manda os seus servos Dizendo Saiam pelas ruas Tragam os pobres Tragam os aleijados Pobre irmão aqui É pau pérrimo Existem duas palavras No novo testamento do grego Para pobre E essa aqui é a palavra Do pobre pobre É o pobre pau pérrimo Que não tem nada Chame os pobres Chame o aleijado O aleijado é aquele Que não pode se movimentar Por si mesmo Ele tem que ser levado O coxo é aquele Que não tem um pé Ou uma perna Tragam os coxos Os cegos Aqueles que não podem ver O senhor chama Para o banquete Aquelas pessoas Que ninguém chamaria Para um banquete Aquelas pessoas Que nos dias de Jesus São as pessoas Mais desprezadas Você não vê Nos palácios dos reis Dos grandes banquetes Os cegos Os aleijados E os coxos Amados amigos e irmãos Muito menos Os pobres De roupa suja E pau pérrima Eles não são convidados Para a presença dos reis Eles são pares Da sociedade Mas o rei Quer encher o seu banquete E ele não se importa Com a origem Ele não se importa Com a classificação social Ele não se importa Com as pessoas Ele manda chamar E é impressionante Que os servos do rei Saem e chamam Mas de repente Eles dizem Aquele senhor Aí dá lugar E aí eu fico Mais impressionado Porque além de trazer Os cegos Os aleijados Os pobres Ele pega Qualquer vagabundo Que está na frente Ele diz aqui o seguinte Diz o texto Saí Pelos caminhos E atalhos E obriga A todos A entrar Qualquer um Qualquer raça Que esteja Vagabundo E anda aí na rua Que ele venha E encha A minha casa Que bênção maravilhosa Amado irmão Deus é um Deus De graça Você precisa entender Que você não é De linguagem judaica Você não faz parte De uma grande história De uma liagem Do início da criação Você é alguém Que estava no caminho Talvez você fazia parte Desses gentios rejeitados Aleijados Coxos Cegos E pobres Mas você Foi convidado Mesmo não merecendo A sentar-se na mesa Do reino Olha aqui O sermão é aqui O Espírito Santo Está falando aqui É aqui Com poder Olha para cá Não deixe nada desviar Não Meu irmão Em nome de Jesus Você foi convidado A sentar-se na mesa Do banquete do reino Que bênção maravilhosa Mas talvez Você fale assim Mas pastor Tudo bem Eu sou coxa Eu não mereço Mas eu quero dizer Para você o seguinte Que qualquer pessoa Que está realizando Qualquer projeto De vida Separado de Jesus Ele está vagabundeando Espiritualmente Vagabundo espiritual Minha honra Não pastor Eu não sou vagabundo Eu entre os sete horas Da manhã no trabalho Quem não tem Jesus É um vagabundo espiritual Falei E aí É verdade É o que a Bíblia diz É isso mesmo É isso mesmo Chama qualquer um O que estiver na rua aí Que estiver vagabundando Na esquina Aquele que não tem o que fazer Chama Ele vai encher minha casa Meu irmão O senhor está mostrando Que o homem Por si mesmo É pecador E você não tem mérito nenhum E não há justiça própria alguma Que faça de você Alguém tão importante Que coloque você Na mesa do rei Mas ainda que você Seguisse os seus próprios projetos O seu plano de realização pessoal O seu desejo de ficar rico E isso é vagabundagem espiritual E ainda que você Estivesse vivendo assim O senhor é tão gracioso Que ele manda os seus ministros Saírem à rua Dizendo Vinde Entrei A mesa está preparada A casa do senhor Tem que estar cheia Que graça maravilhosa Amados irmãos Eu e você Merecemos o inferno Nosso pecado Ofende a santidade De Deus Nós não merecemos Nada de parte Do senhor Mas ele nos amou Deu Cristo Na cruz do calvário Por amor de nós E por meio dele Nos chama Para sentarmos A mesa do banquete Ah Meus amados irmãos Vocês lembram Que ele veio para os seus Os seus não o receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Os que creem No seu nome Se você Creu hoje em Jesus Você faz parte Ou dos aleijados Ou dos coxos Ou dos cegos Ou dos pobres Ou então Você estava no meio Dos vagabundos espirituais E o senhor Pela graça Te trouxe E te chamou Para a mesa Eu não sei Se você já parou Para meditar nisso Irmão No quanto O seu pecado É ofensivo A Deus E no quanto A graça E a bondade Do senhor Superou o seu pecado Na morte De Cristo Jesus Na cruz É por isso Que Paulo diz Em Efésios 2 8 e 9 Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie É por isso Que ele diz Em Romanos 5, 8 Mas Deus prova O seu próprio amor Para conosco Pelo fato De ter Cristo Morrido por nós Sendo nós Ainda Pecadores Meu irmão Eu não sei Se você entendeu bem Eu vou tentar Pintar o quadro Para você De maneira clara Sabe Quem a Bíblia Diz que você é Sem Cristo Jesus Um criminoso Você roubou E não só isso Você roubou E matou E agora a polícia Está procurando você Na cidade E você roubou E matou E gastou tudo Que tinha de maneira Errada E não tem nada E agora virou mendigo E na esperança De fugir da polícia Que vai te enquadrar Vai te botar na cadeia E depois vai te crucificar Você está ali sentado Na porta da casa do rei Mendigando Esperando alguma coisa Sabe o que aconteceu? O rei passou E ele mesmo sabia De todos os crimes Que você realizou E podia ter te botado Na cadeia E te mandado Para a cruz Mas o rei passou E olhou para você E teve compaixão De você E então Abriu a porta De sua carruagem Chamou você Para dentro Tirou as suas vestes Reais Vestiu as suas vestes De mendigos Mandou o cavalo Te levar para dentro Arrependa-se hoje Viva para o rei Viva para o rei Você não Você não merece Você não merece estar Na presença dele Além de nos Revelar que o senhor É generoso Louvado seja o senhor E além de nos Revelar que o senhor É gracioso O grande banquete Nos revela Que o senhor É justo O grande banquete Nos revela Que o senhor É justo O senhor É justo Versículo de número 24 O senhor É justo Não se esqueça Em nome de Jesus Versículo 24 Eu lerei uma vez Mas você lerá outra vez Diz assim o texto Porque vos declaro Que nenhum Daqueles homens Que foram convidados Provará A minha ceia Vocês meus irmãos Leiam mais uma vez Amados amigos Irmãos O senhor É justo Nós vimos A generosidade Do senhor Mas aquele homem Que diz Que vai ser Bem-aventurado Quem comer O pão Na mesa do reino O reino de Deus É um falso E Jesus Está dizendo Para ele De maneira clara Que se ele Não mudar de atitude Se ele Não entender Que o reino E o reino Já estão diante dele Ele não vai Comer o pão Ele não vai Comer o pão Na mesa do rei Ele não vai Participar Do banquete Do rei Porque aqueles Que receberam O primeiro convite Sabendo quem era o rei Sabendo a sua mensagem Conhecendo a sua história E o rejeitaram O texto diz Eu vos declaro Filho de Deus Que nenhum Daqueles homens Nenhum Sequer deles Dos que foram Convidados Conhecendo tudo Nenhum deles Provará Minha ceia O senhor É justo O senhor É generoso O senhor É gracioso Mas o senhor É justo Aquele que rejeita O senhor Está fadado A passar A sua eternidade No inferno E preste atenção Ele acha Que o inferno Vai começar Com o lago De fogo E enxofre Não O inferno Vai começar Aqui Sabe como é Um sinal do inferno Romanos 1 8 Romanos 1 Dá para nós O sinal Que a ira de Deus Se revela do céu Contra toda impiedade De justiça Que os homens Mudam a glória Do criador E dão glória A criatura E eles começam Então a fazer A sua própria vontade E eles são implacáveis São desobedientes Aos pais São insensíveis São maus E a sua maldade Se manifesta De qualquer jeito E aí de repente Então você começa A ver o inferno Aqui Quando a bíblia Diz que as mulheres Se entregam Em sua própria Inflamação sexual A outras mulheres E os homens Se entregam A outros homens Amados amigos E irmãos E a pessoa acha Que vai ser só Lá no inferno Lá no inferno Vai ser mil vezes pior Mas está começando Aqui o inferno E você precisa entender É na bebedeira É na cachaçada Que você está lá Dizendo que é crente Está todo mundo Na cachaçada E cai um para um lado Cai outro para o outro Cai outro para o outro E você está ali Com aquela cara De tacho Misericórdia Ou está ali Todo mundo lá Na universidade Todo mundo Fumando a maconha E você está ali Sentado Até pega E fica ali Com aquela cara Vendo todo mundo Indo para o inferno E você tem a mensagem Que pode libertar E não fala nada Porque é cúmplice Daquele negócio Está todo mundo Cheirando ali Naquela mesa E você está ali Naquele meio Você acha Que vai ter esperança Para você? Há três semanas atrás Eu preguei aqui Um texto muito forte Da Figueira Estéreo Se você não estava Figueira Estéreo A parábola diz o seguinte Certo homem Tinha uma grande vinha E plantou Uma bela figueira Que se tornou Grande e frondosa No meio da sua vinha Ele esperou Os três anos judaicos Para vir buscar fruto Mas depois Ele foi No quarto ano Não tinha fruto No quinto ano Não tinha fruto No sexto ano Não tinha fruto Ele chegou Para o viticultor Que simboliza o senhor E diz Faz o seguinte Corta essa figueira Ela está ocupando A minha vinha Essa terra tinha que produzir Ela está atrapalhando Mas o viticultor Falou assim Deixe-me fazer o seguinte Senhor dono da vinha Eu vou cavar ao redor dela Vou colocar estrume Vou adubar E vou cuidar dela Mais um ano Se ela não der fruto Bem-estar Que seja cortada Fora Lançada E ela vai ser jogada no fogo A paciência de Deus Vai acabar O senhor está mandando dizer Para você Está na hora de emendar A sua vida Não se engane De Deus Não se zomba Irmãos Esse versículo Tem gritado no meu coração Eu sou pastor E pastor Acompanha pessoas de perto Infelizmente Pastor vê O pior lado Do ser humano E eu tenho visto Irmãos Anos afir no ministério Graças a Deus A gente vê mais graça Do que justiça e ira Mas eu tenho visto Pessoas zombarem De Deus Só para Deus Zombar Delas de novo Publicamente É impressionante O que você tem feito Até Davi Que é um dos personagens Bíblicos Que eu mais amo E depois do senhor Jesus É o personagem De quem se mais repete Na bíblia Santo varão de Deus O homem Segundo o coração O coração de Deus Davi idolatrou No seu coração E você se lembra Que ele fugiu da guerra Adulterou e matou Depois de um ano Irmãos Vocês se lembram Natão o profeta Um profeta que eu admiro demais Chegou para Davi Apelando para o seu senso De justiça Contou uma historinha Você se lembra da historinha Ele conta para Davi Certo homem Tinha uma ovelhinha Muito querida Certo E ele criava essa ovelhinha Dentro de casa Ele só tinha uma só Ele era pobre E ele colocava a ovelhinha No peito E fazia carinho nela E ele cuidava da ovelhinha Quando ela estava ferida Pegava comida Botava na mão A ovelhinha comia Na mão dele E a ovelhinha Era como se fosse uma filha E o outro vizinho dele Era muito rico Tinha cedenas de ovelhas Milhares de ovelhas Vem um visitante de longe E sabe o que o rico fez? Mandou matar a ovelhinha Do homem pobre e simples E Davi Irmãos No seu senso de justiça Ficou irado Falando assim Tão certo como vive o senhor Esse homem tem que morrer E Natan virou para ele Rei Esse homem É você E Davi caiu em si E o senhor virou para ele Falei assim Eu tirei tudo Eu tirei você do pastoreio Eu te dei a casa do seu senhor Eu te dei as riquezas do seu senhor Eu te dei as mulheres do teu senhor E se isso não bastasse Eu te daria mais e mais ainda Mas sabe o que você fez Davi? Você pecou contra mim no secreto Sabe o que eu vou fazer contra você? Eu vou te envergonhar em público Eu vou fazer que o teu próximo durma Com todas as suas mulheres publicamente Para que todo mundo veja Irmãos, Davi adulterou no secreto E Absalão, filho dele Mandou botar uma tenda no meio do eirado E dormiu com todas as concubinas O próprio filho desonrando o pai Deus cuspindo na cara de Davi Mesmo que Davi fosse servo de Deus Deus não abandonou Davi Mas para Davi entender que Não vos enganeis de Deus Não se zomba Tudo que o homem plantar Isso ele vai fazer Se você está cuspindo para cima Vai cair na sua cara E você está perdido Não brinque com o senhor Está zombando de Deus hoje? Tem algum pecado na sua vida escondida? Eu quero lhe dizer A paciência do senhor vai acabar E eu não quero estar lá para ver o dia Que isso acontecer Hoje o senhor Te chama ao arrependimento Te chama à confissão de pecados Te chama A uma postura certa E a uma tomada de decisão Ele manda te avisar Porque ainda está tendo misericórdia de você Você tem opção Ou você se arrepende e deixa O senhor te recebe e te perdoa Ou se você não se mantém como está Prepare-se Espere A espada vai cair sobre você Porque ela não caiu sobre Jesus em teu lugar Porque você não o tem Em seu coração O texto é muito forte, irmãos Quando eu meditava nele essa semana Eu falava Senhor Senhor Tem misericórdia Senhor Tem misericórdia Mas o quadro está pintado A cena está feita Você está sendo convidado Você está sendo convidado Para o banquete Da realização pessoal Da prosperidade material E da realização das coisas deste mundo A porta está aberta Estão chamando você Aí está o banquete Venha Coloque o seu dinheiro em primeiro lugar Coloque o seu prazer neste mundo em primeiro lugar Coloque a sua realização pessoal Mas tem um segundo banquete O banquete dos prazeres da carne Do pecado E refestelar-se Na concupiscência da carne Na concupiscência dos olhos E na soberba da vida Venha para o banquete Você será feliz Está dizendo o mensageiro Mas há um terceiro banquete E esse banquete É o rei do rei Jesus E ele diz a você Vinde a mim Todos os que estáis sedentos Vinde as águas Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Você está sendo convidado De qual banquete você participará Não se iluda Não é possível participar De mais do que um banquete Muita gente vem à igreja Está se refestelando Nos prazeres do mundo Ou no materialismo E adorando O Deus dinheiro Mas dizem Não, mas eu estou lá No domingo Expedito me viu lá Eu estou lá Não adianta Você estar do lado de fora Você não está Na mesa do rei Hoje o rei te convida Abandone a proposta De adoração De falsos deuses De materialismo De pecado De entrega ao diabo Venha chorando Mesmo que tenha pecado O rei está de braços abertos Dizendo Vim Depois E arrasoemos Diz o senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eu te tornarei Branco como a neve Ainda que eles sejam Vermelhos como o carmesim Eu te tornarei Como a lã O rei está convidando É hora de vir à casa Sentar-se à mesa E comer do banquete Você não merece Mas Jesus está Chamando Arrependa-se Hoje dos seus pecados Peça perdão Ao filho de Deus Creia em Jesus Como o único mediador Entre Deus e os homens Creia nele Como seu senhor pessoal Creia nele Como seu Ame-o Tenha comunhão com ele Ouça o rei Alimente-se De sua palavra Creia no senhor E você vai sentar-se À mesa do banquete E regozijar-se Hoje é que No banquete que ele te dá Mas No dia final Na grande ceia No reino de Deus Você estará com Jesus Vim depois Que o senhor Mate a sua fome E a sede Do seu coração Que o senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Vamos orar a Deus Nessa hora Nós vamos orar ao senhor Pedindo perdão ao senhor Nesse momento Se você ouviu essa mensagem Quando muitas vezes você Amou esse mundo Ouviu os convites do inferno E não foi pro senhor Jesus Mesmo que você não mereça O senhor Vestiu sua roupa de mendigo E chama pra sentar na mesa E você vai ter a alegria De comer sempre Em sua presença Eu quero convidar Nossa irmã Catherine Que se coloque de pé Por favor A Cat O Diego Vai ficar de pé Ela vai orar por nós Pedindo perdão ao senhor Pelos nossos pecados E agradecendo a Deus Pela bênção que temos De participar da mesa do senhor Que nós jamais saímos dela Que nós amemos Jesus Com tudo Que ele seja sempre O maior amor da nossa vida Vamos orar com a quente Em nome de Jesus Oh Deus e Pai Nós não somos O Senhor Não somos dignos Mas o Senhor Veio E nos lavou E nos convidou Mais uma vez hoje Senhor Oh Pai Nos fortaleça Senhor Nos levante Para posicionarmos Deus Para aceitarmos O teu convite Para olharmos Apenas Para o teu Altar Para ti Senhor Que os convites Do mundo afora Que os convites Que latejam Em nossa alma Em nosso coração Mas que não são Do senhor Pai Que o senhor Tire Senhor Nós entregamos Senhor Toda a nossa vida Todo o nosso ser A ti Pai Nós queremos ser Consagrados Somente a ti Senhor Nós queremos Senhor Fazer parte Da tua mesa Da tua ceia Pai Do grande banquete Daquele dia Senhor Oh Pai O que nós temos Aqui é tão pequeno Diante da imensidão Do que o senhor Tem para nós Deus Oh Pai Nos ajude A esquecer Esse mundo A matar A nossa carne Para que o senhor Viva em nós E que através Disso Das nossas vidas Pai Outras pessoas Outras almas Venham a te conhecer Deus Que não saiamos Daqui da mesma forma Que entramos Deus Que o teu espírito Habite em nós Se agrade de nós E tire tudo aquilo Que desagrada O senhor E que nos afasta De ter aquela comunhão Plena contigo Pai Nós te adoramos Amos Jesus Nós te amamos Ó Pai amado Espírito Santo De Deus Nós queremos O senhor Perto de nós Então não nos deixe Afastar de ti Porque é promessa Que o senhor Estará conosco Se assim estivermos Contigo Ó Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos E te louvamos Por essa mensagem Que nos impacta Que nos transforma E que nos faz Viver Vida em abundância Contigo Pai Em nome de Jesus Toda honra e glória a ti Amém Tchau Tchau